Música Que que é batalha boa, grito o que? Vem com nós DJ Ai Chama, chama Chama gatão do pai Toma, 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 Deixa que eu começo, não me desespero Tá só a ver né meu mano, vou esmagar esse inseto Falei, tira dois ou um pra ver quem vai me enfrentar em vão Só que ele falou, deixa que eu vou, primeira marcha pro caixão E desculpa te dizer, solidariedade em vão Porque você quis fazer um bagulho com pensamento bem vagão Rimo no trem, mando sessão, improvisação Tem uns cara que usa o cérebro porque eles não abdicam a razão Mas eu já sou diferente fazendo minha construção Eu não abdico de usar a emoção, pois aprendi a rimar com o coração Cara no mano, você não entende essa fita, tá ligado? Becker, é faia! Tô fazendo toda a construção na batalha que apelidaram de Oscar Niemeyer O arquiteto da rima! Levanta a mão Ai papito! Chama, chama! Quem chama? Mão pra cima, zona leste! É a mesma vibe! Uou, 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 uou E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Eu não deixo a goi, e aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar É assim ó, tira dois ou um pra decidir quem eu vou matar Mas a sorte não decide quem vai criar seu azar Odeio Oscar Niemeyer, eu sou ligeiro Porque ele construiu o congresso que fode o povo brasileiro Cê não entendeu, que eu rimo com o flow que eu tenho E minha rima é a dicção, é meu próprio desempenho Você não é o Oscar, nem Maia, tá mais pro Oscar Neymar Que construiu uma família e traiu quem decide o amar Entendeu? Quem rimou pra fazer tudo que eu tenho Minha rima é minha base, esse é meu desempenho Eu sou poeta, por isso que eu espanco o teto Ele quer ser o rimador e o arquiteto Do que seu Oscar Niemeyer, esse que é meu processo O MC que constrói rima, você que constrói congressos Fala do Neymar não, que eu sou santista, caralho Vamos lá Sou santista, caralho, Neymar não Aê, por ordem de rima Aê, por ordem de rima Meu fiote aqui, certo? Cês de cachiclete Do meu lado direito Barulho mitola Diferentemente, mente, mente, mente Barulho, quem gostou das rimas de Gomes Certo Jurados em 3, 2, 1 Gomes, 1 a 0 Mais nada está perdido Porque tudo que vai Volta Então volta você, indivíduo Zona Lestense Com a sua mão estendida Daquele jeito É segundo round, hein Cadê? Aê, o lado A aqui também participa O lado B aqui também Levanta a mão Em geral Levanta a mão Uuuu Go, 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 go Yeah, yeah Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mais nada, caralho Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Ei, 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 ei Inverno Uou 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 Mata ele, caralho 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 Arena, caralho Pô, 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 porra Ok Ele rima com o coração lá no primeiro round Poderia rimar com o meu card O infarto que me tare ataque Só que você nunca traz ataque Você rima com o coração A minha construção não vem do coração Vem da minha mente pra minha condição E minha condução também rimei lá no vagão Eu vi o guarda de farda Eu coloquei minha rima E tudo que eu tenho O boné era conto de farda Por isso eu tô na reveria O coração é enganoso A loucura que traz sabedoria Eu vim de outro estado Pra colar aqui no seu Seja na batalha do metrô Na Leixo ou museu Você rima com o coração Tô no jogo Meu coração é do Tanjiro Se eu respiro Minha espada pega fogo Mata ele, mata ele, papai Mata ele, papai É agora, é agora Bora aqui, bora aqui, bora Ai, ai, ai E a mão, e a mão, e a mão, e a mão, e a mão Cadê a mão? Vocês já sabem o papel de vocês, família Se não perdeu nada pro rapper Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A gente é muito mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou 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 Mata ele, carai Mata ele, carai Arena, carai Pô, 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 rá Calma né mano que agora cheguei Jogue suas trapas rapunzel De verdade não é meu mano Eu faço freestyle letal Eu sou cruel Desculpa de verdade não é meu mano Gomes cê perde para o gagamel Eu de tanto fazer prédio Meu nível arranha céu Calma né mano que eu tô começando Relaxa que a chapa já tá esquentando Cê tá ligado não é meu mano Que agora no flow eu já chego só te deschavando Você fala agora sim Eu nasci pra mão de obra Mexo massa, mexo beat Cê só massa de manobra Calma né mano a ideia nós cobra Relaxa agora metolas desdobra Olha como é que eu faço o bagulho Tem que admitir que o metolas é foda Puta que pariu né mano Coração de um iniciante Só que o que eu amo hoje é muito mais do que era antes E no final das contas Agora eu tenho flow Faço show Não confio na minha mente Pois ela já me enganou Yeah Pra mim quase Vamos ver os jurados aqui Jurados em 3, 2, 1 Um voto Gomes Um voto terceiro round Certo? Vamos lá ver Direito Vamos lá Barulho pau só e com vontade Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Gomes Diferentemente papai Ai calica, titio, fiote Depois fala com uma feijoada em casa Certo? Do meu lado direito Barulho mitola Ae vamos lá Só pra bater as ideias Vamos pra cima Quem gostou das rimas de Gomes Só no visual Pode abaixar Mão pra cima Quem gostou das rimas de Mitolas Ae, sem maldade Daqui de cima a visão É terceiro round Eee Sem maldade Mãozinha pra cima ali Sem maldade O Goku tá esperando ali Em cima do Itakerão Lutando com o Frieza Todo mundo moscando O cara pisando de energia Ninguém tá mandando energia pro cara Bora quebora Levanta a mão MC de Vibe Deixa eu puxar esse Pode parar Aquela, aquela Ó MC Cleópatra Vai Na contramão da vida Eu acelero bem mais E quem não mandar uma Vibe Vai ter que ficar pra trás Então levanta a mão E seja sagaz Pra esses caras poderem mandar Umas rimas surreais É agora papai Ei, ei, ei Ó Ei A minha mente Ei A minha mente todo dia me engana Mas eu prefiro ser um leão Que tá vestindo uma pele de cordeiro Quando eu entro na savana A minha mente todo dia me engana E todo dia ela me engana na rua Por isso quando a minha mente é enganosa E grita desiste Meu coração vai gritar Continua Eu continuo rimando Acelerando na contramão da vida Sendo um poeta do milênio E colocando toda enganosidade desse mundo Quando eu rimo na batida Por isso mesmo que cê tem um arranha-céu Eu não arranho o céu Eu arranho o caderno A minha mente é o puro pasaíso Ela não arranha o céu O céu que arranha o inferno É o que arranha o inferno Tá suave, né meu mano Que eu vou te matar hoje Eu também Decidi arranhar o caderno Escrevi Gomes, gomes Pena que era Death Note Ah, você não tá entendendo agora De verdade, de verdade Eu chego nessa sessão Eu tenho muito orgulho De colocar rima em cima de rima Tijolo, tijolo Faça construção Você falou esse bagulho Agora dessa rima Mas no que você usou A mente não, o coração Eu sou emocionado Porque aprendi a colocar emoção No lugar da razão Freestyling 3 2, 1 Aí, ah Eu me sinto tipo L Porque isso aqui é um tabuleiro E ele colocou o nome lá no Death Note Só que tem um tempo que o Shinigami Bate na minha porta e conversa comigo à noite Por isso mesmo ele botou o meu nome no caderno E o caderno era minha mão Cês lembra que o Shinigami tinha uma maçã? A história da humanidade de é viadão Não é não Agora de verdade esse mano se esconde Essa é a história reflexo de um mundo capitalista Vai lá comprar um iPhone Entendeu? Por isso que agora é minha vida da batida De verdade Shinigami é o deus da morte Capitalista Porque a maçã é quem representa a vida A maçã é quem representa a vida E é por isso mesmo que hoje eu tô na batida Então a maçã representa a metade da morte Porque no seu iPhone a maçã está mordida Cê não entendeu? Cê ficou mordido Comprar um iPhone por isso cê vai perder Comprei o iPhone Se o playboy que mora ali em cima pode ter um iPhone O favelado não vai ter! O favelado não vai ter! Realmente de verdade nisso eu chego explicando O favelado ele pode ter iPhone E se for bater o iPhone garanto vai ser rimando Realmente mano a maçã está mordida Para, pensa, usa sua cabeça Porque o mundo é uma merda capitalista E a parte que tá faltando ela pertence à empresa O mundo é uma empresa E é por isso mesmo que eu tô na função O mundo é uma empresa cheia de CLT E quando eu subo no palco o microfone é o patrão Por isso mesmo eu comprei um iPhone Nessa eu não me queixo Homem tolas aparece na gravação A morte do fora do eixo É sério? É sério? É sério? Aparece na minha gravação Só que eu aparecer nessa merda é só detalhe Porque o Homem tolas quando ele remate na Leste Mano ele é tão pesado Precisa de um memory card Pra caber é tudo que eu represento Mas cê tá ligado que pra mim é só detalhe Teras e teras Gigas e gigas E mesmo assim não vai caber o meu freestyle U é a trincheira U é a trincheira U é a trincheira Barulho quem gostou das rimas de Gomes Diferentemente do meu lado direito Barulho mitola Tá ali hein, tá ali hein Vamos pelos jurados Jurados em 3, 2, 1 Um voto pra cada Ai Jesus Cristo Vamos lá Aê Mão pra cima pra um só Certo? Levanta o pau Não levanta pra um outro E uma mão só Não está de olho Mão pra cima Quem gostou das rimas de Gomes Firmeza tem bastante ó Volumoso Vamos lá Pode baixar Diferentemente Mão pra cima Quem gostou das rimas de Mitolas Visualmente Gomes para a próxima fase Mas aê Muito barulho pro Mitolas O monstro da Zona Leste Tio Aê